Salve galera, Pavão Drones na área. E aí meus amigos, hoje vocês podem até estranhar. Cadê o drone Pavão? Hoje não tem drone não. Hoje a Banggood mandou algo diferente aqui para o canal. Espero que vocês gostem, né? Um unboxing e review um pouco diferente. Hoje ela mandou aqui uma caixinha de som aí da Blitzwolf, a BWW-A3. Uma das melhores caixas de som aí da Blitzwolf, né? Promete incríveis 100 watts de potência. Será que chega isso tudo? Fica até o final aí que você vai descobrir, galerinha. Vamos lá, né? A caixinha é bem... Assim... Bem branquinha, né? Não tem nenhuma informação, mas aqui atrás tem algumas informações, né? O estilo do Bluetooth dela, né? O modelo é o 5.0. A capacidade da bateria é de 5.000 mAh. Até o final nós vamos falar aí quanto tempo que dura aí essa bateria, né? Em som a 100%, a 50%, a 70%. E... Não se engane, meu amigo. É pesadinha a bichinha. Parece pequena. Na hora que abrir, vocês vão ver que é menor ainda. Mas tem 1.561 gramas. Mais de 1,5 kg. A bichinha é pesada. Chegou bem rapidinho. Vou deixar o rastreio para vocês aí. E não fui taxado, né? Um produto aí para competir com aquelas caixinhas do JBL aí que custa 1.500, 2.000, um apenas 500 reais. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você estar adquirindo aí pelo menor preço. Deixar de enrolação. Vamos abrir ela, né? Com certeza eu já testei, tá? Porque a gente tem que testar para fazer um review mais completo para vocês, né? A caixinha abriu. Ela vem bem protegida, tá? Vem aqui com essas espumas aqui. Deixa eu tirar para fora aqui a caixinha, né? E apertadinho, tá? Tá trem, hein? Vamos deixar aqui um pouquinho do lado. Soltou até o cabinho do meu microfone. Eu vou consertar, vocês não vão ligar, tá, galerinha? Olha aqui. Então ela vem aqui com essas espuminhas em todas as partes aqui. E isso vem bem protegido. A caixinha pode balançar que o somzinho fica bem protegido. Vamos jogar isso fora. Isso também. Olha aqui, ó. A bichinha é bonitinha, hein, galera? É um modelo assim um pouco diferente, né? Do que talvez a gente está acostumado a ver. Aqui fica a parte de botões dela. Aqui tem os radiadores passivos. Eu acho que é assim o nome, né? Vem também com RGB, com os LEDs bem bacanas aqui. Que pulsam assim de acordo com a batida da música, né? Do outro lado também. E bem interessante, ela vem com esse plug aqui, né? De enroscar. Tipo, aqueles pedestal que você compra para enroscar a sua câmera ali, para ficar bem enroscadinho. Você pode então enroscar, né? E ó, ela fica lá assim, ó. Faltava girar assim, né? Mas, ela é bem funcional, porque ela tem seus tweeters, né? Seus alto-falantes, tanto nessa parte, como na outra parte. Aqui os radiadores passivos, né? Então, o som fica bem distribuído. E bem potente, né? Como eu falei, 100 watts. Vamos conhecer um pouquinho ela antes de ligar, né? Ela parece que é um metal. Não sei se seria um ferro em si, mas parece bem resistente, galera. É bem pesada. Mais de um quilo e meio. Aqui em cima é bem emborrachado, tá? Aqui é a parte onde você pluga aí o seu pendrive. Vou estar abrindo para vocês verem. Antes disso, quero falar que ela tem uma proteção IPX5. Isso não é para você pegar essa caixinha e dar um mergulho com ela dentro da água, tá? Não é para isso. A proteção IPX5, no caso, tipo assim, se você tacar um jato de água, uns respingos, ela vai proteger, tanto para a poeira como a água. Então, você pode estar levando aí para a piscina, não para mergulhar com ela, tá? Mas, se alguém dá um aquele mergulhado e respingar uma água aqui, a sua caixinha não vai danificar. Vamos fazer o teste no final para vocês verem aí como ela funciona, né? Eu trouxe um utensílio aqui, né? Uma pinça aqui, né? Para arrancar os cabelos do pavão. E para a gente abrir isso aqui, que isso aqui é bem difícil de abrir, tá? Porque é bem grossinho, ó. Não sei se vocês podem ver aí, é para proteção mesmo. No caso, né? Se vocês forem plugar alguma coisa aqui, aí perde a proteção, tá? Porque aqui tem que estar usando o Bluetooth para proteção. Aqui dentro vem basicamente aqui, a entrada tipo C, para você fazer o carregamento. Um micro USB, não. Um USB para você plugar ali seu pendrive, se você usa pendrive ainda, tá bom? Cartão de memória, aquele micro SD, mesmo que você usa no drone, tá bom? Se você tiver. E também aqui uma entrada P2, tá bom? E também o Bluetooth, né? Nós vamos testar aqui via Bluetooth hoje. Hoje, fechei, lacradinha. Vamos deixar aquele utensílio de arrancar os cabelos do pavão aqui do lado. Ela vem também com um cabinho tipo C, para você fazer o carregamento da bateria. Que tem 5.000 mAh. Um cabinho P2, para você conectar aí em qualquer lugar aí. Para você espetar nele e tocar o somzinho bacana. E aqui, esse manualzinho aqui, para você estar lendo, mas não tem português. Mas o pavão vai tentar explicar para vocês aqui, basicamente. Vamos lá. Primeira coisa. Pavão, essa bateria de 5.000 mAh é potente? É potente. Dura quanto tempo? A Blitzwolf fala que você usar ali... Vamos falar só em som, né? Ela fala ali em ligação. Quem vai ficar ligando com a caixinha de som, né? Não tem nenhum maluco, né? Que vai querer botar suas conversas aí a 100 watts de potência, né? Mas, ela fala assim, se você usar 50% do volume, você tem até 12 horas de musiquinha tocando ali, ó. Bacaninha. E 50% já é um somzinho bem bacana, galera. Vou dizer para vocês. Mas o pavão fez o teste para vocês. Eu fiz os testes com o RGB aqui ligado, que é essas luzinhas LEDs. Vou até ligar ela aqui para vocês verem, tá? Olha aí, ó. Olha que LEDzinho bacana que ela tem dos dois lados. Fica piscando, trocando de luzinha, entendeu? Tem muita gente que gosta disso aí, ó. Já até conectou aqui com o meu smartphone que está com o Bluetooth ligado. Ouviu o barulhinho aqui, vi que já conectou. Com os LEDs ligados, no modo Bluetooth, que gasta um pouquinho mais de bateria. Se você usar o cartãozinho de memória, o pendrive, vai gastar menos bateria. Memória não, tá, galera? Gasta menos bateria. Com o Bluetooth, gasta mais bateria. Usando a 100% do volume. Volume máximo. Deu quase 5 horas. É um tempo, assim, bem legal. 4 horas e 30, 4 horas e 40, assim. É que eu ouvia uma hora, desligava ela, não carregava novamente, né? Ouvia novamente e assim ia. Vamos lá, vamos conhecer ela. Então, aqui vocês sabem os botõezinhos que tem. É a prova da água. Aqui, ó, tem um botão de liga e desliga. Você aperta e segura assim, ó. Vamos desligar ela. Pus 3 segundos. Desligou. Apertou e segurou. Ligou de novo. Aqui ele tem esse botãozinho aqui, ó. TWS. Se você tiver outras caixinhas idênticas a essa, ou que tem essa função TWS, você pode conectar várias caixinhas simultaneamente via Bluetooth. Então, o som vai ficar bem mais potente. Aqui um botão de equalizador e do RGB. Se você apertar e segurar por 3 segundos, as luzinhas se apagam. Mesma coisa se você apertar por 3 segundos, as luzinhas se acendem. Se você só clicar, você tem 3 modos de equalizador que nós vamos testar. Ó, cliquei uma vez, partiu para o branquinho. O modo normal é apagado, tá? Tem o verde e tem o branquinho. E o modo normal é apagado. Aqui, pause e play, né? Volume, menos e mais. E aqui, apenas o modzinho aqui. E modo que ele está aqui também. Acende o ledzinho. Beleza, meus amigos? Vamos ligar a caixinha. Já está ligado. Já está conectado. Talvez aí vocês não vão ouvir o som na sua totalidade, da sua qualidade, né? Porque vocês têm que depender do microfone, então. Mas vamos tentar aqui traduzir para vocês. Antes de colocar o somzinho, quero falar algumas características. Favão, será que chega a 100 watts? Eu já ouvi antes. Não dá para você definir que eu não tenho nenhum medidor. Mas o que acontece? Quando você usa ali, no volume 50, até no máximo 80%, o volume fica bem legal, os graves. Fica assim, um som muito bacana. Quando você joga 100%, ela não chia, a voz sai limpa. Qualidade muito boa de áudio. Mas para chegar nesse 100 watts de potência, eu mais ou menos olhei assim, ela sacrifica um pouquinho o grave. Então, ela diminui o grave e fica tipo aquele mais agudo, né? Assim, para chegar naquela potência de 100 watts. Em 100%. Em 80 para baixo ali, ela já equaliza muito bem o grave com o agudo. Fica aquele som ambiente muito bacana. Minha esposa adorou aqui para ouvir os louvor aqui em casa durante o dia, né? Fora isso, vamos testar, né? Talvez vocês ouvindo aí, vocês queiram comprar. Vamos caçar algumas musiquinhas aqui, né? Não vai dar para botar aquelas musiquinhas bacanas, né? Mais alguns toquezinhos aqui sem direitos autorais para vocês ouvirem, né? Vamos lá então. A primeira que eu vou colocar aqui... Está em 50%, tá? O volume. Vou colocar pertinho do microfone para vocês terem uma noção. O som fica bem distribuído. O volume. O volume. A CIDADE NO BRASIL Vou procurar outro 70% A CIDADE NO BRASIL SOM TOTAL Vamos testar o equalizador agora A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu meus amigos, forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Pavão Drones